Fala galera do canal Pesquimu Bom dia a todos Que Deus seja louvado Pra trazer mais vídeo pra vocês Hoje nós vamos fazer a revolta do curral A gente vai assistir aí Que tá Tá tudo rasgado aí, cheio de buraco A gente já tá ali Fazendo o que eles sabem Fazer de melhor, né, que é destruir Vai pra um 10 Já tá por aí, meu filho Então, já vamos Colocar essa aqui, ó Daqui a pouco eu vou Fazer de pesca Antes de retirar ali A florestador, não fazer de pesca, né Daqui a pouco eu volto aí pra O que tá aqui que quiser, postar de peixe, deixe like, compartilhe Ative o sino de notificação Pra não perder nenhum vídeo, né Espero que vocês tenham Todos bem E é isso aí Cuida, cuida Que bom Que é um pouco eu vou até Com vocês aí É a rede aí, ó Vindo com balamento Hoje Faz perna Tá ali, já abrindo ali Pra não levar a rede Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou Tem que cuidar, galera Aí galera, ó Já retirou a esteira velho aí, graças a Deus, né Ficou só uma muruada aí Vai ser um lugar ali Agora nós vamos Levar a esteira aí Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Depois colocada aí Arrubados Pega uns peixes Pega uns peixes Aí daqui a pouco Agora nós vamos trabalhar aí Isso aí, galera Capa de pé aí Serra no entorno O dente aí parecendo Galã de novela aí O cara só Só de boa E agora nós vamos Colocar a esteira aí Pra vocês verem Se Deus quiser Que voo Peguei umas espadas aí, galera Gostaria até a pouco, graças a Deus Mas vou mostrar a vocês aí Essa água Olha lá, a vara velha ali Maquiada aí Vesteira zerada Vezinha, né Show de bola Vezinha zerada aí Aí Pra uma tinta Vezinha Vezinha Aí galera A esteira vai ser no local maior Tá bom? De ter que dar a escola pra esteira aí Graças a Deus Vezinha Vezinha Serra Graças a Deus Aí ó Eu vou te levar na rede aí Pra andar pra rua Não se tem salinha Não se tem salinha Não se tem salinha Não se tem salinha Aí o cara de fazer uma pega mais no esquilo Na salinha Não se tem salinha Então tá cheio da água aí Porque eu tava trabalhando Não tem Tem que dar uma coisa que eu tô aí Aí ó Com 5 mil quilos Graças a Deus Só dispara Foda gigante Graças a Deus, galera Eu tô levando a rede ali Deixar alguma coisa que eu tô aí Já volto aí pra mostrar pra vocês aí Pra aí, galera Graças a Deus Esparo Uou Aí amanhã Ou depois Quantas vezes a gente tem que passar aí Galera Não sei Vem cá Caraca Mas não tem problema 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 É Aí galera Acabando de tirar a rede da salinha Graças a Deus Ainda tá desgotando a cano aí Pega uma boa Com a espada aí Ó Com a espada aí Com a espada aí Vai dar uns 70 tiros Com a espada grande, galera Graças a Deus Graças a Deus Trabalhando pra cair Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque nós vamos trabalhar ainda Tem que terminar de amarrar a esteira aí E marcar essas lá Não sei E aproveitar elas O vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe bastante like Compartilhe com seus amigos A gente hoje foi Produtivo Ficou bastante bom aí Os peixes aí Mas também foi muito trabalhoso A gente passou uma hora Vem Trabalhando a brilha Tira de dinheiro E pronto E a gente vai demorar Aquele mais umas meia hora Aqui ainda É Amarrando E marcando as barras E a gente se arretando por ali, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like Deixar aí um aloe pro meu amigo Ele tá dado Sacolão Freitas, né? Nosso amigo José Barros Na cabeça, né? Nosso amigo Ele sempre tá junto com nós aí Um alô pro meu amigo Alex Um alô pro meu irmão grande aí Da Praia Nova E todos os pescadores de Praia Nova aí, galera Fiquei feliz, né? Fiquei feliz, né? Fui abordado aí no dia da regata aí Por um seguidor Que disse que acompanha os vídeos Lá de Praia Nova Ele disse que assistiu todos os vídeos aí Ele não me falou o nome Porque ele tava meio embriagado Né? Aí Mas Vou deixar um alô aí pra todos Todos os meus seguidores aí de Praia Nova, galera Um forte abraço pra vocês aí É isso aí, galera Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau Tchau